Bernadette Duarte vem da cidade de Altos e por indicações de amigos, a doméstica decidiu procurar a maternidade do bairro Satélite. Nós trouxemos ele para cá porque disse que aqui é um hospital muito bom. Até no momento que nós não chegamos, somos bem atendidas, só estamos aguardando a doutora porque ela está em uma cirurgia e o bebê está sendo acompanhado por outra companheira dela. Nós estamos aguardando só a pediatra chegar para observar qual é o que o bebê tem. Com dois postos de atendimento e capacidade de 25 leitos, o Hospital e Maternidade Dr. Milton Areia Leão se tornou referência no Estado pelos serviços oferecidos à comunidade. E com o objetivo de manter esse quadro de excelência, a maternidade promove a palestra Profissionais Amigos da Criança, Proteção, Promoção e Apoio ao Aleitamento Materno. A gente tem feito um sistema de alta avaliação, periodicamente, buscando quais são os nossos pontos fracos, no que a gente pode melhorar, no que a gente tem que melhorar. E é uma equipe muito boa, uma equipe muito comprometida. Amparo Nunes trabalha na maternidade há mais de 20 anos e afirma que o incentivo à humanização do parto faz a diferença no trabalho oferecido. Pelo conhecimento, pelo tratamento, pela disposição, por tudo que a gente tem para oferecer aos clientes que vêm procurar.